Fala galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom dia, comadre, comadre. Tô aqui com a minha Mariazinha, né filha? Oi gente! Ai que pichejinha. Tá tomando esmurri, comadre. Vê se aguenta. Ela mesma que fez. Mostra pra ele seu copo. Tô quase acabando porque eu coloquei pouco. Porque sabe, eu vou entrar na escola, né? Verdade. Gente, ela vai entrar na escola agora. Daí é muito mais rápido porque quando minha mãe faz alguma coisa pra eu comer, pro café da manhã, tem vezes que eu não como mais esmurri. Não tem como evitar porque a mãe é de bebê. Daí eu nem tenho que fazer esforço. Mais fácil, né? Comadre, ela fala esmurri aqui, mas é vitamina de chocolate, leite com tó de gelo. Entendeu? Fala esmurri e fica mais chique. É a nossa vitamina aí que a gente bate. Tá bom. Ela bateu naquele liquidificadorzinho pequenininho de copo, pra ela tomar de ir pra escola. Aí como eu fiz um vlogão hoje pra vocês, eu já comecei aqui no carro já sete horas da manhã, levando a Maracuara pra escola. Como eu falei pra vocês lá no Instagram, o João não está indo. Como ela não foi a semana passada, lembra? Porque tinha uma criança com Covid essa semana, tem outra criança com Covid na sala do João. Então, ele vai ficar por duas semanas fazendo aula em casa, que é o homeschooling. Então, ele faz em casa, enquanto a Maria Clara tem que ir. Então, é uma loucura, comadre. O Paul trazer, o João está em casa, a Duda está com ele. Ele não fica, não deixa nenhum filho meu sozinho, nunca deixei. Então, a Duda está em casa com ele, né? Que ela também faz aula online. A Duda nunca voltou pra escola. Depois que começou a aula online, ela gostou desse negócio. Né, filha? Ela não quis voltar, porque na sala dela tem presencial desde o ano passado. É, gente. A Duda falou que ela não quer voltar, né? Porque ela está com umas notas boas. Um outro dia, eu vi minha falando, eu vi a minha mãe falando. Mas, Duda, você nunca ganhou mais do que três Bs. Que? A Duda tem tudo lá também, comadre. Graças a Deus. Meus filhos, eu não tenho o que reclamar. Mas eu pego no pé, né, Maria? Eu sou aquele tipo de... Ah, tem mãe que... Ah, eu não ligo se não estuda, se não sei o quê. Eu? O pau caiu a foia lá em casa, meu bem, se não estudar. Nossa, eu mudo até o tom da voz. Já fico estressada. Essa comadre boazinha fica longe quando o negócio é estudo. Criança tem que estudar. Pelo menos é a minha criação que eu dou com meus filhos, né? Cada um dá do jeito que quer. Pai não é da vida, tem que estudar. A Duda ainda trabalha, mas trabalha também porque quer, comadre. Porque não ajuda com o dólar em casa, nunca. Graças a Deus. O dinheiro dela é pra ela, não é pra mim. Né? Os pais têm que garantir o sustento dela. Enquanto ela estiver debaixo do meu teto, graças a Deus, a gente não precisa que ela ajude. Se precisasse, tudo bem, mas... Tem que ajudar com pouco, né? O salário dela é todinho pra ela. Então ela trabalha o que ela quer. Pra juntar o dinheirinho dela. E juntem, assim, ó, a canguinha. Eu sabia que eu deveria ter colocado mais um pouquinho. Você queria mais? Você tomou tudo, né? Ai, comadre, eu conversei tanto. Fala um tchau, então, Maria. Porque eu tenho que continuar esse vlog com as comadre. Tchau, gente. Ai, que bonitinha. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E ir lá no meu canal do João, que vai estar o link lá na descrição. Sim. É, Diário de Irmão Maria João. Se inscreve, ativa o sininho e dá o like rápido. Porque a gente bateu mil inscritos que a gente vai fazer o sorteio daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias a gente faz. A gente precisava ter feito. Mas como eu tô estudando, a gente não fez. Mas daqui a pouquinho a gente faz. E a gente surpreende com coisa melhor ainda do que prometeu. Beijo com o Mato. Continua comigo. Chega Maria, vai pra escola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, comadre, já cheguei aqui no mar. Tô pegando a máscara. E, ah, vocês viram, né? Tá aqui ainda, comadre. Eu não desci. Mas no vídeo, ai, vocês vão assistir. Já vou até organizar. Tô até usado pra organizar. É assim, comadre. Eu pego um dia, organizo no outro. Eu peguei ontem à noite. E olha só, eu vou trocar. Quem assistiu aí o vídeo que eu fui no acampamento? O que que acontece? Eu tinha comprado pra ir no acampamento um fogão a gás. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é esse aqui. Tá vendo? Fogãozinho de uma boca só. Ele é assim, ó. De uma boca só. E ele é a gás. E aí, eu comprei o gás também. Pequenininho, comadre. É graça. É um gászinho. Tá vendo? Da propane. Ele é um gászinho pra eu colocar ali. Só que acontece. Porque eu não sabia se teria o lugar que eu ia ficar. Se teria energia ou não. Então, eu levei. Porque eu falei, se não tiver, pra luz as coisas a gente tem várias lanternas. E pra cozinhar eu teria o fogãozinho a gás. Só que graças a Deus tinha. Então, eu vim trocar no Walmart. Trouxe vocês comigo. E comadre. Troca ou eu tive que trocar? Tem até que eu não tinha aqui. A Maria Clara não quis. De jeito nenhum. Quem assistiu outro vídeo meu de compras no Walmart. Viu que eu comprei pra ela. Esmentou. E ela não gostou. Então, como custou três dólares. Trouxe pra trocar, né? Que ninguém merece. Então, vamos lá trocar esses trem e tudo. Comadre. O pior que a gente tem. Tá tudo custando serviços, ó. Vamos trocar tudo isso aí. Gente, já peguei lá então. Foram dois gift cards. Um de 36 e outro de 14. É assim, ó. Tá baby birthday. Mas é com crédito dentro deles, né? Ó lá. Tipo cartão presente, sabe? Aí você usa aqui. Dá em torno de uns 50 dólares. Eu vou fazer a feira hoje, ó. Tô aqui na parte dos legumes. Vou pegar tomate, algumas coisas. E vou mostrando pra vocês. Já peguei um pouquinho de tomate aqui. Agora eu vou pegar maçã. Gente, esse carrinho tá uó. Eu fui sorteada com o pior carrinho do mercado. Não tem uma roda. Olha que porcaria. Olha isso. Tá chacoalhando tudo. Jesus. Vou pegar um saco de maçã gala. Quanto que tá? Gala Apos. R$ 2,92. Então, esse aqui é Fuji. Esse aqui é a gala. Vem aí, comando. Um sacão de maçã, ó. Tem 3 libras. Um quilo e meio quase. Meus filhos com maçã, banana, todo dia. Você dá fruta pra molecada, comando? Tem que dar fruta, né? Eu vou pegar banana também. Isso já é final de semana. Eles comem. Comem melhor, né? Quero pegar uma rúcula. Vamos ver se tem aqui. Aqui, ó. Baby arúgula. R$ 3,46. Tem até umas amarelinhas lá dentro. Tá velha essa daqui. Eu não quero essa, não. Vou ver se tem uma mais verdinha. Ela já vem pronta pra uso. Ela é orgânica, ó. Caro, né? Com uma R$ 3,46. Jesus. Olha os aspargos, gente. Eu mostrei pra vocês receitas de aspargos lá no Instagram. E eu vou deixar no final desse vídeo essa mesma receita pra você assistir. Gente, olha que mamão mais bonito. Quanto tempo que eu não como mamão. Tá com uma cara boa, eu vou levar o mamão. E vou pegar também dois pepinos. Pra fazer saladinha em casa. Agora na parte do sul. Aqui tem dois frios, ó. Presunto, queijo, tudo. Vou comprar duas libras de presunto e duas de mussarela. Vou comprar, porque do outro dia que eu vim aqui não tinha esse presunto. Os outros são ruins. Eu gosto desse, com a que mais parece com o do Brasil. Vou mostrar pra você que mora aqui. Se você quiser comprar, você saber qual que é. É esse aqui, ó. Ele é o que mais parece do Brasil. Ele é o mais barato. Dá R$ 3,97. Olha a benção. Já peguei as frutas, então, comadre, legumes que eu tava precisando. Já peguei duas libras de cada de presunto e queijo. Uma libra de presunto e uma de mussarela. Eu vou congelar. E agora eu vou pegar croissants. Tá R$ 3,98. Uma caixinha de croissants. Que é fresquinho, feito aqui na padaria do Walmart. E a Maria Clara ama com presunto e queijo. Colocar na torradeirinha. Ela fica apaixonada. Então, vou levar também esse. E vamos dar mais uma olhada em que mais que eu tô precisando. Gente, eu comprei esses hambúrgueres prontos outro dia. Vocês não têm ideia o tanto que isso aqui é bom. É muito gostoso. É bife de angus. E é muito bom esse hambúrguer. Jesus. Agora eu não sei se eu levo um dele. Ou se eu levo a carne moída e faço o hambúrguer. Vamos ver. Três, cinco. Tá vendo? É R$ 5,67 uma libra. Aqui tem uma libra e trinta e três. E com seis, então, é o mesmo preço. Tá vendo? Deixa eu pegar um aqui do fundo. Eu vou levar um trem desse aqui, que é benção. Sucerto demais. Pegar também, com uma da bandejinha de bife. Meio quilo de bife, ó. R$ 7,64. Um pouquinho mais de meio quilo. Peguei esse pacotinho de mussarela. Tá R$ 2,42. Gente, eu vi lá na Jecrisa e eu fiquei morrendo de vontade. De comer o quê, gente? Arroz doce. Aqui chama Rice Pudding. Pudim de arroz. Ela postou, Jecrisa, Jéssica, maravilhosa. Um beijo pra você. E eu fiquei com vontade, bem. Escomado influencia a gente. Olha que delícia, arroz doce. Será que é bom? Se ela falou que é, vou levar. Tá R$ 2,38, ó. Aqui. Vou levar esse trem. Pegar esse saco de Doritos, que meus filhos amam. Vou levar na escola. E eles gostam também dessa bolachinha. Tá vendo? Vem R$ 12,00. Por R$ 4,68. Pegar também essa Oreo, ó. Que bonitinha. Vou pegar suco de laranja. Meus filhos tomam muito. Gente, olha isso. Trispe Cream é uma fábrica... Ai, de donuts que tem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Olha isso, gente. E aqui tá vendendo bites. Gente, são 20 bites. Essas bolinhas bem gostosas aqui. Comada, vou mostrar pra vocês em casa se é bom. Vou levar um trem desse. Aí, gente, toda a minha compra. Deu R$ 91,88. Aí, vou colocar os gift card. Gente, já cheguei em casa. E eu quero provar com vocês esses bites da Crispy Cream. E a gente vai essa semana, lá no canal das crianças, vai ter o vídeo. Corre lá pra vocês assistirem. A fábrica da Crispy Cream. Tem uma fábrica aqui pertinho de casa. E eu vou levar vocês lá, junto com as crianças. Eles vão mostrar pra vocês como que é a fabricação dos donuts. Sim, os conhecidos donuts. Eu vou mostrar eles quando que vai ser. É, a gente vai lá amanhã, no sábado, gravar nessa fábrica. Olha que gostoso que eu comprei, João. É uns donuts de bolinha. Vamos ver se é gostoso. Vem cá provar com a mamãe no vídeo, rapidinho. Aqui, gente. Vem pacotinhos assim. São cinco pacotinhos. Ah, então corre lá fazer escola, filha. Ele tá na home school. Mas eu terminei isso. Agora eu só tenho aqui no iBaddy, mas... Gente... Põe o rostinho aqui, vem cá, deixa eu ver. Gente, se inscreve no nosso canal, pra vocês não... Não esquecer nenhum vídeo. Eu queria, e assim... Se a minha mãe nunca se for a lado, né? Eu ia querer tá calado. Só se você ir lá, depois desse vídeo que você ver, se inscrever no nosso canal, só lá assim que você vai ver o vídeo. Verdade. Mas mãe, pra editar tudo... Mas você vai ter que editar tudo isso, e vai ter que postar o vídeo hoje, porque... Sim, esse é hoje. Porque se você postar o vídeo amanhã, daí nem precisa se preocupar com... Experimenta. Donuts? É bom? Cortou aqui. Comada, é a massinha do Danos, açucaradinho. Come, filho. Pro vídeo ficar bonito. Eu não gosto, Mari. Eu só gosto de um que tem cobertura de vanila. Mas é igualzinho, só que não tem cobertura de vanila. É de açúcar. Hum! Muito bom, comada. Recomendo. Fície, amanhã não esquece. Gente, então, agora eu vou tomar meu cafezinho, vou guardar as compras que eu fiz, e vou fazer faxina nessa casa. Grande beijo pra você que assistiu todo o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É só apertar o sininho aqui. De se inscrever, se tiver vermelho, tem que ficar cinza. E do ladinho tem um botãozinho, de um sininho. Você aperta pra você receber notificação no celular. Toda vez tem vídeo novo aqui da Kumada, hein? Tá bom? Te espero lá no vídeo das crianças, no canal deles. Na descrição desse vídeo vai estar fixado o canal deles pra você conhecer. E vai lá pra você ver essa fábrica de donuts aqui nos Estados Unidos. Beijo! Fui! Sobre preços, eu mostrei pra vocês aspargos. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz aspargos. Coloquei um pouco de azeite, você põe a gosto. Põe uma colherzinha de alho e refoga. Eu já lavei eles e eu vou cortar essa partezinha branca mais ou menos aqui. Aí, já cortei os aspargos, já refoguei o alho. Vou jogar tudo aqui. Eu gosto de colocar o sal do Himalaia, esse que é o sal rosa, né? Põe a gosto. Pimenta do reino. Eu uso esse temperinho italiano também desidratado. Dá aquela misturada, ó. Pra passar o azeite em todo ele, pra ele ficar bem brilhante, ó. O alhinho já tá torrando vinho ali. Olha que gostoso. Tampa e coloca e deixa no fogo baixo por cinco minutos. Ele ficou assim. E o sabor é incrível. Nenhum legume se compara a ver. Não parece com box, parece com nada. É muito bom. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.